Música Tenho que sentar cantando sem achar a vida ruim Cantar cumbum repetista que eu sei Sei que é você e mim Que quando fica velho eu sei que a vida é assim Quando a gente fica velho, né? Isso, tá bom demais aí Do começo até o fim, pede ao Espírito Santo Que quando a velhice chega e pede ajuda do santo Anda bem devagarinho e se escora em todo canto Você pra sair do canto, você toma uma decisão O ré pra cair ligeiro, não precisa um empurrão Precisa de uma escora e também anda de batalha Mas quem vira o ancião não tem barba nem bigode Não pode criar gado, não corre atrás de bode Anda bem devagarinho, quer correr, mas não pode Pega, raspa o bigode pra ele não satisfaz Achando que ainda tá novo Pensando que tem coragem Quer fazer correr, mas não pode Quer fazer não pode mais Diz que é pra mudar mais Dando um mande modelo Mas anda devagarinho e até faz um apelo E quer ficar novo pintando o seu cabelo Ele é um, tá pra ser, anda pra se divertir Mas quer dar um ar de novo E sai pra subtrair Se escorando na parede É com medo de cair Se cair e se lasga Se lasga, é verdade